Aqui no painel ele também não está marcando a velocidade, mas ele permanece trocando de marcha. Já fiz a segunda marcha aqui. Terceira marcha. Quando aparece a luz da chavezinha, ele começa a marcar a velocidade no painel. Então aqui no fúzio, a reclamação do cliente é que o carro demora para marcar a velocidade, mas ele está andando e o carro apaga e tem uma indicação de uma chavezinha acesa no painel. Agora nós não temos nenhuma indicação de avaria no painel. A gente vai colocar o veículo no movimento para ver como ele se comporta. Eu pluguei o scanner aqui também, na parte da transmissão, porque esse carro tem a transmissão automática. Eu entrei no modo transmissão automática para pegar o sinal de velocidade, já que ele reclama que demora para marcar a velocidade. Vou deslocar com o veículo. A gente começa a deslocar com o veículo. Aqui no scanner eu não tenho sinal de velocidade. Aqui no painel ele também não está marcando a velocidade, mas ele permanece trocando de marcha. Já fiz a segunda marcha aqui. Terceira marcha. Quando aparece a luz da chavezinha lá, ele começa a marcar a velocidade no painel. Estamos a 60 km por hora. Porém aqui no scanner a gente não tem indicação nenhuma de velocidade. Nós estamos consultando o modo da transmissão. Agora ele não apagou. Vamos andar mais um pouquinho com ele. Dá uns trancos na troca de marcha. E agora eu vou parar. Vem aí. Dá um trancos na hora de trocar a marcha para parar também. Então a gente vai voltar para a oficina para consultar que a varia é essa. E seguir nesse diagnóstico. Mas então, se eu não tenho sinal de velocidade da transmissão, onde o painel pega esse sinal de velocidade? Bom, esse veículo adota a seguinte estratégia. Na ausência do sinal de velocidade, eu entrei aqui no modo do ABS. Ele pega o sinal de velocidade das rodas pelo sistema ABS. Então, a indicação no painel, aquela chavezinha, a indicação de avaria na transmissão. E o painel, então, adota a estratégia de usar o sinal de velocidade do ABS. Então, a gente entrou aqui no menu de códigos. Encontramos esses dois códigos na transmissão. P0720, mal funcionamento do circuito do sensor de velocidade de saída. E P0894, componente da transmissão deslizando. Então, um dos códigos refere a falta, ou ausência, ou mal funcionamento no circuito do sensor de velocidade de saída da transmissão. E o outro é relativo a deslizamento do câmbio, ou seja, patinação. Esses tranquinhos que a gente percebe ao passar a marcha, pode estar relacionado a essa segunda avaria. Então, a gente vai testar agora esse sensor, para verificar se ele está realmente com defeito. Então, aqui nessa região, ao lado do semi-eixe, fica o sensor de velocidade. Então, o conector dele, chegar nele ali, o conector. Ó, já está meio solto o conector, não está fixando direito, ó. E tem uma oxidação ali, né? Tem uma oxidação nos terminais. Já está para ver ali, fica isolante. Ó. Então, alguém já fez algum tipo de conserto aqui. Então, a gente vai testar essa fiação aqui, alimentação positiva ou negativa, para ver se está chegando. Ver se tem continuidade. Para ver se o defeito é no sensor, ou é aqui nessa conexão. Então, a gente revisou as conexões elétricas, limpou os terminais oxidados, e agora a gente vai testar o sensor. Vou usar essa ferramenta aqui, como auxiliar no teste. E girando a roda... Já temos o sinal de rotação. Então, a gente vai colocar o veículo para rodar, e verificar se o sinal voltou a marcar lá no scanner. Então, após o conserto do chicote, a gente colocou o carro para rodar. Então, a gente já tem a indicação aqui de sinal de velocidade na transmissão. Já rodei um bom período com o veículo. Aqui no painel, não tem mais indicação nenhuma de avaria. E o velocímetro funciona normalmente. E tivemos uma mudança significativa na troca de marcha. Não tem mais aqueles tranquinhos na troca de marcha. Ele passa as marchas normalmente. Então, o problema foi resolvido. Não precisou trocar o sensor de velocidade. Mas sim, fazer um conserto no chicote do conector. Não tinha ficado bem soldado. Então, está aí. Gostou do vídeo? Descreve-me no canal. Ativa as notificações para receber mais vídeos como esse. E não esquece de deixar o seu like. É muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E deixem nos comentários o que você achou sobre esse vídeo. E as suas sugestões para os próximos. Forte abraço. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma